Muito bem, vamos lá. Estudo do nosso Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Divaldo. Nós estamos no capítulo número 21, Rogativa e Socorro. E só a título de curiosidade, nós estamos aqui a 58% do livro já lido, né? Então já passamos aqui da metade e vamos lá, vamos em frente. Bom, nós vimos no nosso capítulo anterior um pouco da história de Noemi, relativa ao seu passado, quando ali por volta de 1832, na região do Porto, lá em Portugal, nós tínhamos um conflito entre duas, entre dois grupos, aqueles vinculados a Dom Pedro I, que havia abdicado do trono, né? Em favor de Dom Pedro II, e ele então retornando a Portugal, e Dom Miguel, seu irmão, ambos disputando como um grupo moderado, outro grupo mais exaltado, né? Então nós acompanhamos essa trajetória, né? Dessas personagens naquela época. Noemi era uma viúva que fazia parte daquele grupo favorável, né? A Dom Pedro I. Ela era uma viúva e tinha ali uma propriedade bastante abastada. E nesse conflito todo, então, no confronto com aqueles que eram os absolutistas, vinculados a Dom Miguel, ela então tramou o assassinato dessa personagem, que é pra nós aqui, o nome dele... Só um instantinho... Manuel, aqui o nome dele... Deixa eu só pegar aqui no nosso livro... Isso aqui é... Manuel, o nome dele então... Manuel... O senhor Manuel, ele foi então vitimado por um assassinato... Manuel Trindade, o nome dele... E a filha dele foi sequestrada, sendo morta durante esse sequestro... Esse espírito, então, no plano espiritual, arquitetava ali os seus planos de vingança... E Noemi acabou também, durante esses conflitos todos, né? Que durariam até 1947... Ela também fez uma trama, o capataz da fazenda, ela o envolveu... O seduziu, ele que era casado... E ela então lançou a sugestão, na sua influência, para que ele assassinasse a esposa, para ficar com ela. E na encarnação atual, esse capataz veio na condição de esposo... E a esposa assassinada desse capataz veio na condição de mãe. Por isso então, essa atração que havia entre eles... E ao mesmo tempo, o Manuel se tornando um obsessor... Que foi depois então resgatado... Pela mãe e pela própria filhinha, também no plano espiritual. Então, essa trama... Que se desenrolou... No capítulo anterior... Vai ter um desdobramento agora... Nessa parte desse novo capítulo... Então ele diz assim para nós... Vamos lá... Enquanto retornávamos ao posto central... Porque me bailassem na mente várias interrogações... Indaguei ao paciente e instrutor... O espírito Manuel Trindade vinculou-se apenas à dama... Que sugeriu o rapto da criança... No caso, a nossa Noemi... Noemi, né... Que estava no hospital depois da tentativa de suicídio que nós acompanhamos. Não, meu amigo... Elucidou-me... Desencarnando em circunstância violenta... Porque ele foi... Sofrer uma emboscada, né... Daquele grupo rival... Conforme vimos... Passada a fase de mais rude perturbação... Tomou conhecimento de toda a trama... Inclusive da morte da filhinha... Que não encontrava. Temperamento forte... Razão porque escolheu o partido absolutista... Dado a atitudes extravagantes... Extremistas... Já mantinha rancor contra a viúva... No caso aqui, Noemi... Ainda quando reencarnado. Depois de tentar o desforço contra os cinco adversários... Que lhe invadiram o lar mascarados... Sob as sombras da noite... Quando se defendera com alguns outros amigos... Que lhe guardavam a família... Por temer represálias dos inimigos locais... Vindo a perecer... Interou-se de toda a conspiração... Incluindo-a nos seus planos de vingança. Bom dia, Dilma. Então aqui nós temos... O relato de como aconteceu... Aquela... Aquela agressão... Que acabou culminando na... Na desencarnação dele... E no plano espiritual então... Tomando conhecimento... Da sugestão dela... Da participação de Noemi... Ele então arquitetava seus planos de vingança. Quando a nossa irmã desencarnou... Não foi alcançada por ele... Se não pela esposa traída... A quem estimularam o marido a matar... Sofrendo por longos anos... Então é essa parte... Em que aquela esposa... Que veio na condição de mãe dela... Foi o espírito então... Que a perseguiu... Tomando ciência... De que Noemi... Na época a viúva... Tinha sido a responsável... Por planejar a morte dela... Pois é, agora começa o resgate... De todos eles... O irmão Arthur... No caso o pai dela desencarnado... Que lhe vem acompanhando... O desenvolvimento... Como pai vigilante... Em muitas oportunidades... Rogou recebê-la na carne... E o conseguiu... Prometendo amparo... Também a assassinada... Que aceitou... Na condição de esposa... Esposa de Arthur... E mãe de Noemi... A fim de que o amor maternal... Vencesse o ódio passado... O demais... Já sabemos... Bom dia Fabi... Bom dia Embaixador... Nesse trecho... Nós vemos aqui... Uma... É uma... Uma estratégia... Né... Do... No plano espiritual... Elaborando um planejamento reencarnatório... Fazendo com que... Duas inimigas... No plano espiritual... Duas inimigas do passado... Se reencontrassem... Na condição de mãe e filha... Então... Nós... Praticamente... Desconhecemos... É... O efeito... Que cada tipo de sentimento... Que é desenvolvido... Dentro de uma relação... Entre pessoas... Provoca na transformação... No caso... Por exemplo... Nós desconhecemos... O efeito de uma... De uma... É... Pai e filha... Como... Mãe e filha... Nessa relação... Maternal ou paternal... Ou na relação... Entre dois irmãos... Ou na relação... Entre casais... Cada posição... Traz para nós... Um tipo de sentimento... E é por isso... Que nós vemos aqui... No caso de uma relação... Tão estreita... Como mãe e filha... Porque vem primeiro... O instinto... O instinto maternal... Que vai fazer com que... A relação entre as duas... Traga... Se desenvolva... Desde o início... No período da gestação... E depois se desenvolva... No decorrer... Da vida conjunta... Desses dois espíritos... Mas é o que nós encontramos... Muitas vezes... Pais e filhos... Como grandes inimigos... Ainda se odiando... Na encarnação atual... Mães e pais... Que abandonam seus filhos... Que machucam seus filhos... Que são indiferentes... Mas também... Felizmente... Aqueles... Que muitas vezes até... Lutando... Contra um sentimento de negação... Conseguem desenvolver um sentimento nobre... Então não é aquele sentimento amoroso puro... Que nós conhecemos... Que ele demanda ali um tempo longo... Para se desenvolver... Mas pelo menos ele começa a neutralizar... Aquele sentimento de ódio anterior... Aqui nesse caso nós vimos então... Mãe e filha... Vivendo uma relação... Em que na verdade... Em que na verdade... Elas mais complicaram do que se ajudaram... A ponto da mãe... Se envolver afetivamente... Com o genro... É... Em detrimento da relação... Que o... Do casal... Né... Do casamento da filha... A ponto da filha... Tentar cometer o suicídio... Por causa desse tipo de relação... E aí depois nós vimos também... Que até mesmo... No decorrer da relação entre eles... O próprio casamento de Noemi... Também se deu de uma forma... É... É... Em que ela se sentiu contrariada... A mãe a induziu a esse casamento... Contra aquela vontade dela... E ela acabou aceitando... Muito mais para poder... Né... Se livrar dessa pressão... E aí moraram todos juntos... É... O casal... No caso o esposo... E Noemi... Junto com a sogra... E aí então desenrolou... Essa história que nós acompanhamos... Então foi uma estratégia... De aproximação... Desses dois espíritos... Que tinham... Inicialmente... É... Aceitado a proposta... De reconciliação... Mas as tendências... Acabaram prevalecendo... Fazendo com que eles... Infelizmente... Nesse momento... Falhassem... Nessa proposta... De reconciliação... Ah... Dudu colocou... Estranho que mesmo sendo inimigas... A reencarnação... Sem um aborto... Tinha que ser assim... Quer dizer... É um trabalho longo... Porque... O que nós vemos aqui... Inicialmente... Dudu que é colocado... Diz assim para nós... Né... Ah... Então... É... Foi colocado aqui... O irmão Arthur... É... Que lhe vem acompanhando... O desenvolvimento... Como pai vigilante... Em muitas oportunidades... Então... Irmão Arthur... Sendo ali o pai de Noemi... Né... Naturalmente... Casado com... 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 Essa... Esposa assassinada... Ele exercia... Sua influência favorável... Para que ela então... Se acalmasse... Para que ela aceitasse... Naquele período de gravidez... E mais ainda... O irmão Arthur... Rogou... Pediu... Para recebê-la na carne... E conseguiu... Prometendo... Amparo... Também... A assassinada... Então... Esse amparo foi... Aquele... Aquela presença... Sempre contínua... Né... Fortalecendo a relação... E mais ainda... Ela... Assassinada... Que aceitou... Na condição de esposa e de mãe... Então... Ela aceitou essa proposta... Por isso... Então... Mesmo que houvesse... Durante o período de gestação... Aquele sentimento de rejeição... Ela... Prevalecia nela... A aceitação... A concordância... Para que aquela relação acontecesse... Então... Não foi algo imposto... Foi algo proposto... E ela aceitou essa proposta... Se fosse uma relação imposta... No caso... Por exemplo... De uma relação compulsória... O espírito poderia... Facilmente rejeitar... Porque o sentimento... Que... Que... Predominava nele... Era realmente... O sentimento de rejeição... De ódio... E aqui então... Houve essa... Aceitação da parte dela... Mais a influência do Arthur... Então... Foi um trabalho... Bastante longo... Para que tudo isso acontecesse... E claro... Também... A própria influência... Dos amigos espirituais... Que acompanhavam essa relação... Então... Aqui no final... Acabou... Aceitando... Mas infelizmente... Acabou falhando... No decorrer... Da... 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 O que gerou depois... O que gerou depois... Esse ponto que nós acompanhamos... O demais já sabemos... Boja masa... Os antigos delinquentes... Não suportaram a prova... E inverteu-se o quadro... Que o tempo corrigirá... Com acerto... Então... Olha que interessante... Ela... Inicialmente... Noemi... No passado... Que tinha tramado... Essa relação com o capataz... E o assassinato da esposa... Então... Ela... Era ali... Vamos dizer... A grande algoz... E os dois demais... Quase que vítimas... Agora se inverteu... Noemi... Se tornou vítima... E aqueles que eram vítimas do passado... Se tornaram os algozes... Por isso foi colocado para nós... Os antigos delinquentes... Não suportaram a prova... E inverteu-se o quadro... Que o tempo corrigirá... Com acerto... Tudo é perfeito na criação... Então... Mais uma vez... Quando se fala... Tudo é perfeito na criação... Nós vamos lembrar do estudo de ontem... Do livro dos espíritos... Em que nós estudamos... A primeira questão... Que é Deus... E nesse que é Deus... Nós vimos ali... Deus na sua perfeição... Vamos estudar ainda... Sobre os atributos de Deus... Então... Deus que é perfeição... As suas leis que são perfeitas... E as... O planejamento... Evolutivo... De cada um de nós... É... Vinculados a essa lei perfeita... Então... Nós não podemos não compreender... A realidade que nos envolve... Mas essa realidade... Está vinculada a essa lei perfeita... Então... Tudo é perfeito na criação... Então... Pode alguma coisa... Não acontecer agora... Do modo como se planejava... Mas o tempo vai tomar conta... Vai... Vai corrigir tudo isso... Vai colocar tudo de volta... No seu devido lugar... Então... As leis de Deus... Não se desenvolvem... Não se desenrolam... No nosso tempo... Mas se desenrolam... No tempo de Deus... Em que tudo... Vai se ajustando... É... Dentro daquilo que foi planejado... Todo desequilíbrio... Diz aqui o texto... Para nós... Resulta de uma ação... Que logo será refeita... Preservando a ordem... A harmonia... Que predomina em tudo... Quando o benfeitor silenciou... Encerrando o assunto... Aproximou-se um cooperador... Do departamento de comunicações... Informando que o setor de registros... De orações... Captaram um pedido de emergência... Partido de uma jovem... Que estava encurralada... Em local ermo... Próximo... Por um grupo de atormentados... Sexuais... Ameaçando-a... Então aqui agora a gente volta... Para... 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 Vamos dizer... A realidade do carnaval... Né... Onde ali é uma circunstância acontecer... Duda colocou... Né... Veja bem... Né... Às vezes a causa e efeito é vista... Como uma coisa que vai chegar ruim... Mas pelo contrário... Né... Muitas as vezes... Arruma-se tudo o que foi desarrumado... Em vidas pretéritas... Né... Então são esses reajustes... Obrigado pela colaboração... São esses reajustes que nós não compreendemos... Porque... É... O resgate... Na maioria das vezes... Infelizmente para nós... Ainda se dá de uma forma dolorosa... Se dá de uma forma difícil... Desafiadora para nós... E é exatamente essa visão desafiadora... Que nós entendemos como algo negativo... Até mesmo como castigos... Como punições... Que não vão trazer nada de construtivo para nós... E é ali então que as coisas vão se reajustar... Só que nem sempre na primeira... Oportunidade... Por exemplo... Ela pode se reajustar... Então... Ela vai sendo diluída em outras oportunidades... Até que tudo... Fique da melhor forma possível... Da forma mais perfeita possível... Conforme... Os planejamentos que são feitos... Então... É exatamente essa visão... Que nós temos que ter do nosso mundo de hoje... Vendo essas tragédias... Vendo essas situações... Complicadas... Né... É porque... É aquela história que a gente sempre brinca... Né... Que nós cometemos os nossos erros à vista... E Deus traz para nós as prestações... Para que as coisas... Vão sendo resolvidas... Dentro das nossas possibilidades... Então... É... Nosso tempo de hoje... Nós vemos então... Essas tragédias... Essas calamidades... Esses conflitos... Que vão acontecendo nos grupos... Né... Familiares... Grupos de indivíduos... E tudo mais... Tudo isso... Né... É... Então... Exatamente... Né... Então... Assim... A gente vai percebendo que... É... Hoje... Essas situações... E é por isso que é exigido de nós... Inclusive... A perseverança diante dessas dificuldades... Porque essas dificuldades chegam... Como consequências do passado... E a nossa perseverança... A nossa determinação... E a nossa confiança... É que vai fazer que... Esse momento... Seja exatamente ali... O término... Daquilo que infelizmente... Para nós... É... Traz essas dores... Traz todas essas dificuldades... Bom dia, Marlene... Então... Tudo aquilo que nós vemos hoje... Como dificuldades... São ali... Experiências... Que nós estamos... Vivenciando... Como consequências daquilo... Que foi gerado anteriormente... Então... Como lembra aquela... Passagem atribuída ao Chico... Nós não podemos voltar atrás... E fazer um novo começo... Mas começar agora... E fazer um novo fim... Então... Essa é a oportunidade que nós temos... De começar a fazer esse trabalho... De reajuste... Mas... Infelizmente... Pela nossa imaturidade ainda... Nós acabamos... Cedendo as nossas tendências inferiores... E... Infelizmente... Muitas vezes... Não apenas... Não resolvendo o passado... Mas trazendo ainda... Dores para o futuro... Pelo agravamento das circunstâncias... Então... Que possamos nós... Né... Temos esses olhos de ver... E percebemos que essas dificuldades... Que nós enfrentamos... Por pior que elas possam se parecer... Elas são na verdade... Para nós... A grande oportunidade... De superação... Da nossa própria história... Do nosso próprio passado... Bom... Aqui nesse trecho então... Trazendo para nós agora... Uma nova história... Um alerta que chega... Naquele departamento de comunicações... Informando ali... Uma jovem... Que estava... É... Vivenciando... Uma situação... De violência sexual... Que estava ali... Por se iniciar... Algo interessante... Apenas a título de curiosidade... O Filomeno de Miranda... Utilizando... O vocabulário... Bastante rico... Da sua época... Ele coloca para nós... Que o departamento de comunicações... Informando que o setor de registros... E não registros... Que registros... E registros... É a mesma coisa... É a mesma coisa... Né... O registro... Conforme o dicionário... Mostra que em Portugal... É bastante utilizado... Registar alguma coisa... O registro de alguma coisa... Então ele utiliza... É... Esse vocábulo... Né... Mas vamos lá... Então foi anotada... Então essa emergência... Localizando mentalmente... Onde ocorria a agressão... A ser culminada... Partimos... Arthur e nós... Acompanhando... O Dr. Bezerra... Que presto... Interou-se do que estava a suceder... Passando a ação urgente... Concentrou o pensamento no Cristo... E dirigiu... A onda mental... Com alta carga vibratória... Sobre os agressores... Que tentavam imobilizar a moça... Afim de facilitar a tarefa... Dos outros violentadores... Que descarregou-lhes... Energética vontade... Bem controlada... A jovem... Debatia-se... Sem poder libertar-se... Nem gritar... Quase totalmente dominada... Não obstante o pensamento... Suplicasse firme... Apoio e ajuda do alto... Em cujo amparo... Se colocara a nobre entidade... Que a assessorava... Dando-lhe forças... Aqui me fez lembrar... Essa carga vibratória... Enviada por Dr. Bezerra de Menezes... Por isso então... Ele levou o pensamento... Concentrou as suas forças... E enviou... Para aquele local... Para aqueles jovens... Que iam cometer esse crime... Essa carga vibracional... Que para eles... Provocou um efeito negativo... Que era exatamente esse o objetivo... Fazer com que eles ficassem... Atordoados... Momentaneamente... Para que ela pudesse se desvencilhar... E isso me fez lembrar... Exatamente aquela passagem... Do nosso livro... Memórias de um Suicida... Quando Jerônimo... Personagem ali... Paciente... Junto com... Com Camilo Cândido Botelho... Se encontrava... Acompanhando a história... Da própria família... A esposa... Que aliciava a filha... A prostituição... O filho... Que se encontrava... Como delinquente... E aí então... A filha... Nessa trama... Da própria mãe... Seria então... Ali envolvida... Por um cliente... E aí então... Naquele momento... Em que se percebia... Essa situação de gravidade... Foi então... Ministrada... Essa carga vibracional... Na própria jovem... Para que ela então... Sentisse aquele mal estar... E desmaiasse... Fazendo com que... Aquele cliente... Se sentisse ali... Constrangido... E fugisse do local... Poupando a jovem... Daquele momento... Então... São essas cargas vibracionais... Que... Não apenas... São emitidas... Como foi o caso... Do Dr. Bezerra... Mas muitas vezes... Como lembra... Joana de Ângeles... Nós mesmos... Geramos essas cargas... Sobre nós mesmos... Então são cargas positivas... Quando é o caso... De um pensamento... Bem concentrado... Num estado de prece... Ou mesmo... Naqueles estados... De desequilíbrios emocionais... Onde nós geramos... Essas cargas negativas... Afetando o nosso organismo... Dali então... As diversas situações... Psicosomáticas... Que nós vivemos... Dores de cabeça... Mal estar... Porque mentalmente... Nós geramos... Essas cargas vibracionais... Então aqui foi um recurso... Que o Dr. Bezerra... Utilizou... Como uma... Uma... Tentativa... De auxiliar... Aquela jovem... Que em prece... Fazia ali... A sua súplica de auxílio... Sob a imantação mental... Que os acolheu... De surpresa... Os agressores... Afrouxaram os membros... Sem poder conter a vítima... Que se levantou do solo... Onde fora arrojada... Com as vestes rotas... Chorando... Com a roupa rasgada... Chorando copiosamente... Os outros dois... Sem entenderem o que aconteceu... Voltaram a carga... Nesse comenos... Porque visse a distância regular... Em rua próxima... A um veículo policial... O benfeitor... Recorreu a uma ação prática... Própria para a circunstância... Sintonizou com o motorista do carro... Da rádio patrulha... E chamou-a mentalmente... Com vigor... Subitamente... A sirene aberta... Anunciou a passagem do veículo... Fazendo que os malfeitores... Desandassem a correr... Quando os faróis do carro... Acolheram-nos... Iniciando-se uma perseguição... Que culminou na detenção de todos... Que foram recolhidos... A jovem foi socorrida prontamente... E por que não apresentasse lesões... E se negasse a formular queixa... Demonstrando muito nervosismo... Foi levada a um posto de saúde... Onde recebeu medicação específica... E depois conduzida ao lar... Chamou-me a atenção... O comentário do motorista com os colegas... Enquanto conduziam os desordeiros à detenção... Então disse aqui o policial... Nunca entramos nessa travessa... Mas de repente eu escutei uma voz... Dizendo-me vigorosa... Vem aqui... E obedeci prontamente... Os colegas chicanaram... Ou seja... Contestaram aquilo que ele falou... Não me venha com essa de ouvir vozes... Porquanto o único espírito que você conhece bem... É o que vem do suco da cana... E sorriram todos... Então aqui também aquele chamamento mental... Vigoroso... Que foi feito pelo Dr. Bezerra... Chamando a atenção... Daquele espírito... Daquele policial... E aí então várias e várias vezes... Nós já vimos situações semelhantes... Em que... Mentalmente nós somos induzidos... A determinados comportamentos... Positivos ou negativos... Em que nós ouvimos essa voz... Essa voz que nós não conhecemos... Dudo colocou aqui para nós... Amigo Ciro... Trazendo aqui... Muito obrigado pela participação... A posse do chegado daquilo que se foi... É a ordem primordial de tudo... Que na falta dos princípios morais... Foi colocado em situações adversas ao que era estabelecido... Pelo instinto de cada espírito... Que vivia em terras inóspitas... No plano... Em que ainda não estaria preparado... Para a sua vida como espírito que foi... Por sempre... Em várias situações... Que de perseguido... A perseguidor... Foram se alterando... E mudando vida a vida... Para momentos de inversões... Onde o mal... Acabaria virando o bem... E assim a lei de causa e efeito... Mostra que nada aparecerá ruim... Num futuro reencarnatório... Onde as coisas vividas... Com certeza... Estarão melhores que ontem... Obrigado querido Ciro... E aqui me fez lembrar também... Aquelas expressões que nós utilizamos... Passar pelo burio... Passar ali pela lapidação... Passar pela forja... Então são simbolismos que nós utilizamos... Que muitas vezes... Aquele metal... Que é submetido àquele fogo... Aquela altíssima temperatura... Para que ele pudesse... Passar ali depois... Pela forja... Pelas marteladas... Para fazer com que aquele metal... Se tornasse ali um metal valioso... Ou então mesmo até meio... O esmeril... Que vai também ali... Corroendo aquelas lascas... Que são improdutivas... Então... Se nós olharmos... Para esse metal... Para essa pedra... Ela está sendo submetida... A uma violência... A violência do tratamento... Que ela recebe... Mas a proposta... É exatamente... Que naquele desafio... Que aquele material... Passa naquele momento... Quando bem conduzido... E a gente vai lembrar sempre... Que o artífice... Aquele que é o artesão... Que vem trabalhando... Que vem trabalhando... Esse metal... Que vem trabalhando... Essa pedra... Ele é um artesão... Que é bastante habilidoso... E essa habilidade... Nós vamos chamar... Colocar essa habilidade... Perfeita... Vinda de Deus... Porque não é simplesmente... Aquele artesão... Desastrado... Que vai estragar... Aquele material... O seu trabalho é perfeito... Porque o objetivo é perfeito... E as leis são perfeitas... Depois de passar por esse tratamento... Nós vamos então encontrar... O metal trabalhado... O metal pronto... Para se tornar... Aquela boa ferramenta... Aquela boa joia... Então moralmente... Também nós vivemos... Dessa mesma forma... Então aquilo que para nós... Ali de causa e efeito... Parece ser para nós... Algo que machuca... Aquela experiência dolorosa... Aquele reencontro problemático... Aquela restrição... Que o indivíduo vivencia... Que na verdade... É para ele... Exatamente um momento de transformação... E é por isso que esse esclarecimento... Que nós vamos recebendo... Conforme nós vamos estudando... Tendo uma melhor compreensão... Da nossa imortalidade... Das experiências que nós vivemos no passado... Que se refletem no presente... Que já trazem uma projeção para o futuro... Quando nós temos essa compreensão... Nós nos tornamos... Ao mesmo tempo dóceis... Para aceitarmos aquilo que chega... E ao mesmo tempo... Perseverantes... Perseverantes... Determinados... Para superar aquele desafio... Agora sem essa compreensão... Que é o que nós encontramos hoje... Não apenas em nós mesmos... Mas principalmente naqueles... Que trazem... Praticamente... Nenhuma compreensão... A revolta... A revolta é o resultado... Mesmo que o espírito traga... Registrado na sua consciência... Que aquilo que ele está vivenciando... Faz parte de um planejamento... Do qual ele próprio pode ter participado... Dando sugestões... Ou aceitando sugestões... Então ele sabe que aquilo faz parte da sua necessidade... Mas no fogo... Do momento... E também trazido por esse esquecimento... Ele acaba se recusando... E essa revolta... É que para ele acaba... Não apenas retardando o efeito positivo daquilo... Mas até mesmo... Fazendo com que ele tenha até um retrocesso... Dependendo das escolhas que ele faz... Era o caso que nós encontramos aqui na Noemi... Voltando a nossa personagem... Em que ela tinha ciência de que o reencontro com a mãe... E o amparo do pai ia acontecer... E assim como também o reencontro com aquele que foi... A vítima da sua sedução... Do seu envolvimento... Mas ela optou pelo suicídio... Se esse suicídio acontece... Ela não apenas não conseguiria resolver aquelas questões do passado... Como traria um agravamento... E que poderia durar para ela duas, três encarnações... E aí então ela foi impedida... O que trouxe para ela uma sequela... Não apenas uma sequela física... Já que ela lesionou... Um dos braços de uma forma muito grave... E ao mesmo tempo moralmente também... Pela própria tentativa do suicídio... Então a gente vê que ela... Sabia que aquele reencontro seria difícil... E ela acabou quase sucumbindo pela sua própria fraqueza... Então é por isso que estudarmos essa perspectiva do mundo espiritual... Traz para nós uma visão... Que não é apenas o conhecimento... Mas é o conhecimento que se reverte... Em a motivação... Nessa motivação... Para enfrentarmos esses desafios... E buscarmos essas reais conquistas do espírito... Então por isso a lei de causa e efeito... Quando bem compreendida... Nós passamos a ver a vida de uma forma diferente... E passamos também a agir perante a vida de uma forma diferente... Então obrigado mais uma vez querido Ciro... Então eis aqui a nossa grande lição... Que vem dessa história que nós estamos acompanhando... Bom... Aqui então a nossa jovem... Que passou então por essa quase violência... Sexual... Que ela sofreria... Ela continuou sob a assistência bem-fazeja do amigo espiritual... Até quando foi levada ao lar... Sob o amparo do seu gentil protetor do mais além... Que a estava acompanhando... Enquanto ela se encontrava no atendimento... Os policiais instaram... Pediram para ela... Cobraram dela... Para que ela fosse... Para que ela apresentasse uma queixa... Afim de reter os malfeitores no cárcere por mais tempo... A vítima porém... Recompondo-se... Explicou que fora um grande susto... E convenceu-os... Inspirada... Que tudo estava bem... Agradecendo sinceramente comovida... Os policiais foram levar os prisioneiros ao cárcere... Para que completassem o carnaval em recolhimento... Lembrando que tudo isso acontecendo... Naquela terça-feira de carnaval... Impedindo-os de causar danos a outras vítimas indefesas... No trâmite do atendimento médico da moça... O seu acompanhante espiritual revelou-nos... Que ela retornava da visita a uma enferma... A quem fora atender com a palavra amiga... Confortando-a com a sua assistência fraterna... Tratava-se de uma ansia solitária... Que lhe recebia ajuda financeira e espiritual... Sabendo-a doente... Muito embora os perigos a que se exporia... Por estar desacompanhada... Orou e foi em seu auxílio... Levou-lhe o concurso de emergência... E algum medicamento oportuno... Atendendo-a... Demorou-se além do previsto... No instante... No entanto... Espiritista convicta... Buscou inspiração na prece... E retornou ao lar... Quando foi defrontada pelos rapazes... Algo embriagados... Ante a narrativa espontânea... Não pude soptar a indagação que me veio à mente... Não estava a moça em tarefa relevante da caridade... Envolvida pela força da oração... Como explicar a agressão de que for objeto... Quase redundando em prejuízos irreversíveis... Que além dos danos físicos e morais... Poderiam abalá-la profundamente... Perturbando-lhe o sistema emocional... Então é uma pergunta bastante injusta... Uma jovem que saiu de casa... Com a proposta de fazer o bem... Em nome da caridade... Acaba sendo vítima de uma... Tentativa de agressão como essa... Na verdade é uma agressão que ela sofreu... Que acabou não se agravando para... De acordo com o objetivo daqueles jovens... Foi o benfeitor que me respondeu gentil... A oração imuniza-nos contra o mal... Dá-nos força para suportá-lo... Mas não muda os nossos necessários processos de evolução... No caso em tela... A irmãzinha afeiçoada ao bem e a fervorada a oração... Recebeu a resposta ao seu apelo de forma positiva... Liberou-se dos perturbadores da ordem... E graças à rápida aflição experimentada... Anulou grandes porvindoros sofrimentos... Que lhe pesavam na economia da evolução... Por erros graves cometidos na área da sexualidade... E da prepotência que a infelicitaram... Gerando muito de sabor... Naqueles que lhe sofreram os desequilíbrios... Então essa é a primeira parte que a gente vai aqui comentar... Nós chegamos a tratar esse assunto... E ele é sempre muito sensível... É um assunto sempre difícil... Porque a nossa visão é sempre... Contrária a qualquer tipo de violência nesse sentido... Envolvendo, por exemplo, mulheres que são vítimas de violência sexual... E isso nós poderíamos estender para qualquer outro tipo de violência... Então para nós hoje é inadmissível... Imaginar que isso... Seja algo que envolva qualquer ideia de merecimento... Ou qualquer ideia de aprendizado... Mas como nós comentamos... Essa questão da sexualidade... Ou qualquer tipo de comportamento nosso... De uma forma negativa... Acaba gerando um desequilíbrio... Mental nosso... Dentro desse caminho... Dessa mesma tendência... E esse desequilíbrio só será reajustado... Conforme nós formos trabalhando por essa transformação... Isso significa que essa jovem, portanto... Conforme foi comentado... Ela cometeu no seu passado... Graves erros na área da sexualidade... E na prepotência... Fazendo com que ela envolvesse outras pessoas... Gerando muitos desequilíbrios... Ela foi responsável por isso... Ela criou em torno de si... Então... Nós chegamos a essa conclusão... Ela criou em torno de si... Uma psicosfera com grande desequilíbrio nessa área... Porque... Psiquicamente... Ela mesma gerou isso tudo... Então era um débito que ela tinha com a lei de causa e efeito... E a gente vai lembrar... Que a lei de causa e efeito... Ela não é aplicada por um... Por um carrasco... Que fica ali vigilante... Para trazer em nós aquela punição... Na verdade... Somos nós mesmos que geramos esse desequilíbrio... E ele só vai desaparecer... Quando nós então restabelecermos a nossa consciência... E nos ajustarmos perante essa lei... Então ela era uma jovem caridosa... Nessa encarnação... Tinha essa consciência espiritual... Por ser espírita... Estava prestando um grande serviço... Em nome do amor ao próximo naquele momento... Mas a sua consciência ainda trazia esse desequilíbrio... E portanto... Ela acaba atraindo para si... Situações dessa natureza... E é isso que nós temos uma grande dificuldade... Para entender... Nós atribuímos simplesmente a uma violência urbana... A uma violência daquilo que nós vivenciamos... Na nossa sociedade... Mas por que tem pessoas que são atraídas... E que se envolvem em determinados tipos... De situação... E outras pessoas não... Então é esse mecanismo da lei de causa e efeito... E essas energias que nos atraem... Que nós geramos... É que nós não conseguimos ainda compreender... E isso mostra para nós exatamente isso agora... Que ela então... O susto que ela vivenciou... E o merecimento que ela teve para ter o auxílio... O susto que ela levou foi o suficiente... Para favorecer esse reajuste psíquico... Que ela tanto precisava... Do doutor... Isso para nós... É como quebra-cabeça... Onde as pedras desarrumadas... Terão que ser arrumadas... Então ali tudo começa exatamente... Nessa questão de nós nos reajustarmos... Vibracionalmente... Entrando em sintonia... Numa harmonia perfeita... Com o pensamento divino... Quando nós criamos qualquer tipo de desarmonia... Nós estaremos sujeitos... Àquilo que nós atraímos de negativo... Estando nessa condição... E quando nós nos rearmonizarmos... Aí então... Nós naturalmente... Seremos ali... Poupados dessas experiências dolorosas... Relativamente... Naturalmente... Porque... Dependendo da situação que o indivíduo vivencia... O ambiente... Favorece aquele tipo de violência... Mas mesmo assim... Ele já tem maturidade e equilíbrio... Para lidar com isso... Mas em outras circunstâncias... Nós estamos ali... Atraindo essas experiências difíceis... E isso para nós ainda é um desafio... Porque mais uma vez... A nossa visão... Ela é limitada nesse momento... Então nós vemos a violência... É o caso, por exemplo... De violência... Dentro da nossa sociedade... Violência dentro da família... Experiências dolorosas... Negativas que nos afetam... Por que nós somos vítimas disso tudo? Eu não fiz nada para merecer tudo isso... Diríamos nós... Mas aí então... Por isso a nossa visão limitada... Não consegue abarcar... O passado... A nossa história pregressa... A causa que acaba depois... Nos levando a esse momento difícil... E aí nós vamos lembrar... Por exemplo... Como eu falei para vocês... Assistir a uma série que falava sobre... O holocausto... Contra os judeus... Na segunda guerra mundial... Por que aquelas pessoas são vítimas disso tudo? Falávamos sobre a escravidão no Brasil... Por que aquelas pessoas... Se tornaram escravas... E sofreram tanta violência? Se nós olharmos naquele momento... Nós veremos uma grande injustiça... Mas o que existe por trás... Da história de cada indivíduo... Envolvido naquela situação? É isso que nós não conseguimos ainda compreender... Mas... Mais uma vez... Conhecendo Deus na sua perfeição... Sabemos que as leis são perfeitas... E que as leis vão naturalmente... Nos conduzindo a esse aprendizado... É a forma como nós... Saímos daquela experiência... Que vai fazer a grande diferença... Do doutor Spranosne... As pedras essas conscienciais... Para que equilibrando esse movimento da mente... Tudo seja colocado na ordem da verdadeira situação... Que o espírito receberá... E merecerá estar equilibrado e inteiro... Para a formação de uma tela mental... Totalmente arrumada... Como colocado acima... E aí então ele estando em plena harmonia... Com o pensamento divino... Porque ele próprio se encontra harmonizado... A Angelina lembrou ali... De Luiz Gonzaga Pinheiro... O livro Obsessão Sexual... Então vai trazer para nós ali também... Um histórico... Dessas experiências... Dessas situações... Então... Enquanto nós estivermos desarmonizados... E o detalhe importante... O fato de nós estarmos aqui... No mundo de provas e expiações... Como o nosso planeta... Esse vínculo que nós temos... Com esse ambiente onde nós habitamos hoje... Também é resultado... O vínculo é um resultado... Do nosso estado mental... Quando nós mudarmos o nosso padrão mental... Nós naturalmente desenvolveremos novos valores... Fazendo com que nós entremos em sintonia... Com outros mundos diferentes... Então estarmos aqui hoje... Não é por acaso também... É simplesmente por uma questão de afinidade... O nosso mundo hoje... É uma grande escola... Escola essa que vai receber alunos compatíveis... Com o ensinamento que ela tem para oferecer... O mundo de provas e expiações... Porque nós somos espíritos... Ainda nessa condição... De provas e expiações... Precisamos de provas... E precisamos de expiações... Dessa natureza que nós estamos vivendo aqui... Então cada aluno... Está matriculado na devida escola... Onde ele precisa... E onde ele tem merecimento... Conforme ele vai avançando... No seu crescimento acadêmico... Ele vai buscando novas escolas... Então tudo isso é... Começa na nossa mente... Nós somos geradores... De tudo aquilo que nos envolve... E aí então a gente vai lembrar... Que sermos geradores... Não apenas de coisas negativas... De experiências dolorosas... Mas também de conquistas positivas... Tudo está em nós... A origem de tudo... Parte de nós... Então quando nós... Responsabilizamos o ambiente... Responsabilizamos aqueles... Que estão em torno de nós... Nós nos esquecemos da nossa própria responsabilidade... E é essa autoconsciência... Que a gente precisa ter... Saber que nós... Somos criadores... Somos co-criadores... De tudo aquilo que nos envolve... Bom dia, Brás... E essa escola tem-se que agradecer... Por estar nela... Pois existem lugares que não merecem estar estudando... E aprendendo... Nessa escola hospital... Chamada Terra... É valorizar exatamente... Nós estamos no lugar certo... No momento certo... Com as lições certas... Então aproveitemos o melhor... Porque estarmos aqui para nós... Para muitos pode parecer ali... Um grande tormento... Para nós... É um grande mérito... Estarmos aqui hoje... Porque nós estamos avançando... E mais ainda... Como alunos... Conscientes... Das nossas necessidades... Então... Começamos a ver o mundo... De um modo diferente... De um modo muito mais amoroso... De um modo muito mais... Carinhoso e caridoso... E não simplesmente... Vivendo nesse mundo... De uma forma revoltada... E indiferente... Valorizemos... Cada momento que nós estamos aqui... E avançando... E aí então... Aqui para nós... Como é colocado... Sinceramente... Consciente... Da necessidade... De depuração... Ante a luz... Do conhecimento espírita... Que ele vitaliza... Ao ser... Dispôs-se... A renovação... Pelo amor... E pela ação... Do trabalho edificante... Grangeando méritos... Para ter mudados... Os fatores cárnicos... Da atual existência... Olha só então... Que interessante... Ela tem no planejamento... O reencarnatório dela... O compromisso... O compromisso... De se reajustar... Consciencialmente... Com a sua própria história... Vinculados a esses... Graves crimes cometidos... Na cenária da sexualidade... Ela então... Tem ali o plano B... Quer dizer... O projeto é elaborado... A proposta é elaborada... A forma como ela vai... Vivenciar aquilo... E nesse caso... Promovendo transformações... Transformações... Que vão atenuando... Aquilo que ela vivenciou no passado... Então é o merecimento dela... Por essa transformação... Por essa conquista... Que vai fazendo com que... Aquele planejamento inicial... Vá tomando outro formato... Então... Pela disposição... Que ela apresentou... Então... Vem pra nós aqui... O planejamento... E nós podemos... Durante a nossa encarnação... Pelas mudanças... Que nós vamos abraçando... Transformando aquilo... Que vem como causa original... E ela coloca... E é colocado pra nós ainda... Pelo teor mental... E alta dose... De sincera unção na prece... Os sensores... De seleção de rogativas... Registaram... Ou registro... De novo aí... Registaram o seu apelo... Que mereceu atendimento... E porque... De conduta reta... Faz jus... A assistência... Do protetor espiritual... Que a atendeu... Até a nossa chegada... Então... Ela própria... Criou condições... Favoráveis... Diante de uma situação... Favorável... Que ela necessitava... Vivenciar... Então... Inicialmente... Ela tinha... A necessidade... De resgatar... Essa experiência... Difícil... Pela postura dela... Diante da vida... E pela transformação... Que ela vivenciou... Aquela experiência... Então... Foi atenuada... Pelo seu próprio merecimento... Pela sua própria conquista... Ah... Deixa eu ver aqui... Sintetizando... No momento... Olha só essa parte então... Para concluir esse raciocínio... No momento... De provação bem suportada... Graças aos valores... Que já lhe pesam positivamente... Liberou-se de largos testemunhos de dor... E sombra no futuro... Observe... O amigo... Que nem todos... Que são surpreendidos... Em circunstâncias... Desse teor... Conseguem sair ilesos... O que a situa... Em excelente condição... O amor anula... Os erros e pecados... Pecados aqui entre aspas... Preparando o ser... Para testado... Superar os impactos desagregadores... Do comportamento sadio... E ela... Convenhamos... Triunfou... Não complicando a situação dos invigilantes... Que... Que não estão... Em pleno uso da razão... Ficarão impedidos... Até amanhã... Quando... Recuperando a sobriedade... Sem prejuízos maiores... Volverão ao trabalho... Sob a circunstância da lição que receberam... Acautelando-se de futuro... Da prática de novas... Semelhantes atitudes... Então aqui... Bem interessante essa colocação dele... A Angelina lembrou ali... Que o livro lá em cima... Narra a história de uma jovem... Internada no Ceará... Então para quem tiver interesse ali... Fica ali... Obsessões sexuais... Fabi colocou... Acho que esses assuntos... Tão importantes... Tão tocantes... É o que estudamos no Evangelho... E no Livro dos Espíritos... Na prática... E aí fica mais fácil... Entender Deus... Sua grandeza... E nossas limitações... Ficando tão claro... Por que Jesus dizia... Para orarmos... Vigiarmos... E principalmente... Sermos humildes... Porque somos ainda... Tão pequenos... E é né... É o aprendizado que vai fazendo com que a gente... Mude a nossa visão... E consequentemente... Mude também a nossa postura... Aquele assunto que nós tratamos... Que é bastante polêmico... Inclusive... Quando se fala sobre uma situação de... Violência sexual... De estupro... E que gera uma gravidez... Aquele espírito que reencarna naquela condição... Juntamente com o grupo... Incluindo mãe... Incluindo aquele que é o agressor... Incluindo a família... Todos eles estão envolvidos numa história... Mas... Para nós entendermos isso hoje... É muito difícil... O fato aconteceu... O espírito está se preparando para uma nova reencarnação... E para ele... Aquela circunstância... É a sua necessidade reencarnatória... E a superação... Da mãe... Por exemplo... Da família... Em aceitar aquele espírito... É uma prova muito difícil... Que como nós vimos... No plano espiritual... Não tem o julgamento... Dizendo que ela cometeu um pecado... Ela simplesmente não conseguiu... E portanto... Essa experiência vai... Se desdobrar em novas experiências futuras... Para que aquele grupo se reajuste... Dentro das suas necessidades... Mas a nossa visão limitada... Não nos permite ver com clareza isso... Porque nós fazemos um julgamento... A partir da nossa visão atual... Dos nossos sentimentos atuais... E vemos aquilo com certeza... Como uma grande injustiça... Como uma grande dor... Mas a pergunta é... Por que aquilo aconteceu? Qual foi a causa geradora... Daquela situação? O que fazer... Diante da situação consumada? No caso de uma gravidez... Por exemplo... Ela foi consumada... Então não importa ali... O que a gente vai pensar... Sobretudo aquilo... O espírito está ali presente... Para reencarnar... A gravidez está acontecendo... Qual decisão vai ser tomada? E ali então... Tomada a decisão... No caso por exemplo... Escolhendo a interrupção... De uma gravidez... Quais seriam as consequências... Espirituais futuras? É isso que faz a nossa cabeça girar... Porque nós... Estamos vendo... De uma visão... Muito parcial... E limitada... E não conseguimos ver... O conjunto daquilo tudo... Isso para nós... É muito complicado... Portanto... A nossa ideia é... A nossa ideia não... A nossa necessidade é... Confiemos em Deus... E fazemos... Façamos aquilo que é melhor... O resto... Depois a gente vai entender... Por que que aconteceu... Qual foi a causa... Enfim... Quais serão as consequências... Avançando um pouco mais... Eram muito lógicos... Os argumentos apresentados... Fosse diferente... Fosse diferente... A oração se transformaria... Em técnica... Negocista... Como a divindade... E não... Conforme é... Em recurso de intercâmbio... Inspirativo e providencial... Com as fontes... Inexauríveis do bem... Aqui falando no caso... A prece que ela fez... Pedindo essa ajuda... Fez exatamente... Com que a prece... Cumprisse o seu papel... E não fazendo... Aquela... Negociata com Deus... Dudu colocou isso mesmo... Olhar para frente... E deixar o que ficou... Para lá... Para trás... Lá no lugar dele... Passou como disse... Essa... Essa... Sobriedade... Essa... Essa clareza... Não vou nem dizer frieza... Porque a gente não vai se tornar frio... Diante disso... Mas é... Pensar... Racionalmente... E pensar com fé... Que é o que vai fazer com que nós olhemos para frente... É... Trabalhando esse passado... Que certamente deixou sua marca... Mas sempre olhando para frente... Para trabalhar aquilo da melhor forma... Ufa... Que desafio para nós, né? Porque muitas vezes... A gente fica pensando... E se fosse na nossa família? E se fosse conosco? Será que a gente teria... A mesma clareza? O mesmo raciocínio? Porque analisar na teoria é uma coisa... Na prática é outra, né? Porque os... Os nossos sentimentos... E tudo mais... Acabam sendo... O nosso psiquismo... Acabam sendo mexidos... Quase que revirados do avesso... Diante de uma situação como essa... Como agir? Do homem sempre depende o resultado dos seus empreendimentos... Mesmo quando... Sob a inspiração das forças negativas... Que tentam levá-lo à queda... Ou dos emissários do bem... Que o propelem... Para a conquista da evolução... Em verdade... Nenhuma rogativa honesta... Dirigida ao Senhor... Fica sem resposta do socorro imediato... Quissá... Não chegue na forma que se pretende... Mas conforme é... De melhor... Para o necessitado... O que expressa o grau da sabedoria que exponde... Então... Quando se faz uma rogativa... Especialmente em uma situação tão problemática como essa... Que nós acompanhamos... Nem sempre chega para nós do modo como nós gostaríamos... Mas ela sempre chega... Visando o melhor resultado... E até mesmo... Quando a gente pensa... Numa situação de grande violência... Como foi o caso aqui... Que quase aconteceu... Supondo que... Essa situação tenha sido consumada... Dessa forma tão dolorosa... Tão negativa... Tão criminosa... Os orientadores espirituais... Dessa jovem... Os mentores espirituais... Ou mentor espiritual... Espírito amigo... Estaria presente naquele momento... Mas o que o impediria de agir... É... Impedindo que aquilo acontecesse... E aí então a gente observa que... São essas necessidades que nós ainda não compreendemos... Então o fato da violência acontecer... Não tira... Não exime... Aquela pessoa da necessidade de reajuste que ela tem... O Fabi colocou aqui para nós... Uma vez li que o passado, presente e futuro... Deve ser como... Quando guiamos um carro... O foco é o futuro... Mas precisamos dirigir o melhor possível... E com cautela no presente... Agora... E usar o passado como usamos o retrovisor... Para melhor nos orientar e evitar os riscos... É essa visão de presente, passado e futuro... Que agora começa a surgir para todos nós... A nossa visão começa a ampliar... E mesmo que nós não compreendamos o passado... Nós sabemos que ele existe... Que as coisas simplesmente não surgiram do nada nesse momento... Tiveram origem... Não compreendemos a origem... Abracemos a nossa confiança e a nossa fé... E façamos o melhor daqui para frente... Então... Sabemos que temos um passado... Compreendemos o nosso presente... E também sabemos o futuro que nós estamos planejando... Essas necessidades... Essas necessidades... Essa violência... Como não conhecemos... Digo por mim... Essa justiça... Que avalia tantos aspectos... Então... Compreendendo cada vez mais... Essa justiça divina... Mesmo tão limitados como somos... Vai fazendo com que nós vejamos de uma forma diferente... A Angelina colocou... No capítulo 23 do Evangelho... Estranha moral... Quando lemos com calma... Encontraremos respostas que ainda não entendemos... Essa passagem do Evangelho é bastante significativa... Que vai mostrando para nós... Uma visão mais profunda... Dessas lições... Que nós vamos recebendo... Obrigado Angelina... O Dudu colocou... Só que se ficar mirando muito... Num passado retrovisor... O acidente pode estar perto... Essa cautela do presente... Que importa nessa hora... Pois aí tem gente que fica muito preso... Olhando no passado... E infelizmente... Nós vemos... E é um passado próximo... Um passado médio... Ou mesmo um passado distante... Que embora nós não vejamos esse passado... Nós continuamos sendo consumidos por ele... Pelos reflexos dele na nossa vida... Então... Essa jovem... Por exemplo... Que nós estudamos aqui... Ela tinha uma história negativa... Mas ela propôs... Nessa existência... Trabalhar esses novos valores... E foi isso que... Embora não... A inocentou... Digamos assim... Da necessidade que ela tinha de... 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 Se resgatar... Ela trouxe uma nova proposta... E aí começou então... A trabalhar... Daqui pra frente... Para finalizarmos aqui... Fosse de forma diversa... No caso da prece... E o caos se estabeleceria... Desde que ainda na infância espiritual... As criaturas... Não sabemos pedir... Solicitando não raro... O que nos é bom no momento... Que deixa de ter qualquer valor... Ou às vezes... Transformando-se em desagrado... Logo depois... Felizes os que pedem ajuda... Sem orientar o tipo... E a forma de auxílio... Que desejam receber... Orando pura... E simplesmente... Numa confiante entrega... Total de amor e fé... Então essa lição é valiosa... Para nós... Porque nós fazemos uma prece... Pedindo alguma coisa... E só aceitamos... Se a resposta vier daquela forma... E nesse caso... Simplesmente confiemos... Com total amor e fé... Façamos a nossa prece... E deixemos... Que a providência... Aja de acordo... Com aquilo que nós precisamos... De acordo com as nossas necessidades... Já nos dispunhamos a retornar... Quando o benfeitor... Foi reconhecido... Por simpática senhora desencarnada... Que lhe rogou... Auxílio para a filha... Que acabara de chegar... Após desmaiar em plena rua... Não era a primeira vez... Que tombava... Vitimada por síncope... De tal forte... De tal porte... Tá... Pessoal... Aqui falta um trechinho... Para a gente finalizar... Já está aqui no nosso horário... Eu vou deixar para o nosso próximo encontro... Que aqui é um novo caso... Que surge... Um caso pequeno... Mas é um novo caso... Que surge... E a gente então para... Porque depois de acabado... Toda essa reflexão... Veio aqui então... Uma senhora... No plano espiritual... Pedindo auxílio... Para o... Para o Dr. Bezerra de Menezes... E aí então... Surge uma nova situação... Uma jovem que desmaiou na rua... Que era a filha dessa senhora... Essa jovem encarnada... E então pediram auxílio... A gente vai então refletir um pouquinho... Sobre isso também... É um trecho... É um... Um trecho pequeno... Mas não vamos correr por isso... Ficamos então na parte 1... Isso... Depois parte 2... É um trecho pequeno... É pouca coisa... Mas eu não quero correr não... Vamos ler com calma... Porque... Não precisamos ter essa pressa... Aqui para nós seria... Uma, duas... Está vendo? Três páginas praticamente... Não vamos correr não... Então fechando por aqui meus amigos... O nosso estudo de hoje... É... Concluindo mais uma vez aqui... Essa... É... Esse trecho... E deixando para nós... Essa... Essas valiosas reflexões... Né... E... Quanto mais nós estudamos... Mais nós vemos... Como são complexas... As leis que regem nossas vidas... Podemos até não entendê-las... Mas sabemos que elas estão ali... E que elas são complexas... E que elas dependem de um entendimento...